Salve, salve, beijo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vocês vão acompanhar um dia de evento externo, depois temos jantar à noite, nosso fim de semana. Eu tô começando agora mais ou menos tarde, agora é tipo uma hora da tarde no sábado. Uma hora não, é uma hora, uma hora e pouca. É porque nosso sábado de manhã a gente tava mais descansando. Ontem teve casamento da Bi Oliveira, e aí a gente só descansou, acordamos de boa, porque hoje Lili vai desfilar. Fomos convidadas pela Littet pra eu e a Lili desfilar com o carrinho da Littet, o carrinho dela, Candy, que é a coisa mais linda que vocês sabem. E vocês vão acompanhar esse evento com a gente. Ela tá tirando um cochilinho, e como a gente vai passar o dia fora, eu tô organizando tudo as coisas dela. Ó, aqui tá o convite, nossos pais vão lá pra assistir a gente. É o Fashion Week Kids, e o tema dessa vez é Circles, é circo. E é um evento produzido pela Ana Cury, e a Littet vai tá lá desfilando com seus carrinhos maravilhosos. A Lili recebeu esse lookinho da Juê, que era o lookinho que ela ia desfilar, mas eu não sei se ela vai acabar desfilando com esse look mesmo, porque esse look é GG, e ela precisa de um menorzinho, mas lá a gente vai escolher o look dela. Temos 20 minutos pra sair, e eu tenho aqui com o look branco, porque os pais que vão desfilar junto com as crianças, vão só com o look branco neutro, porque quem vai brilhar são as crianças, né? Então eu preciso correr, gente, eu vou dar uma pausa aqui com vocês, e volto na hora que a gente estiver saindo. Olha quem acordou, estamos partindo, tá se olhando ali, ó. Ai, Lili, fala, vamos, vamos, vamos. Não deu tempo de mostrar meu look lá em cima, mas ó, tô com o body branco, aí eu coloquei minha calça off-white, só que ela está um pouquinho larga pra mim, então eu coloquei um cinto de, só tipo um strass assim. Ai, eu tenho que colocar o meu Lzinho aqui, vou colocar o meu L de Lili, tô com um brinquinho de strass. Esse óculos, eu não sei se na hora do desfile eu vou estar com ele, ele combina muito com o meu look, hum, eu acho que eu vou estar. Se for ruim de eu enxergar, aí eu vou sem o óculos, entendeu? Talvez na hora do desfile eu vá sem o óculos, mas depois fique no evento com o óculos. É isso, eu lavei meu cabelo, coloquei meu boot, pronta. Como a gente vai passar o dia fora, eu tô levando duas bolsas da Lili, mas lá no evento a gente vai ficar com a mochilinha e a minha bolsa. E aí, beauty, animado? Eu tô animado pra ver o primeiro desfile da minha filha. Olha o que o Thiago pegou. É isso, pra salvar. Só tô tomando no fim de semana agora. Chegamos, a Lili acabou de acordar, ela não tá entendendo nada. E a gente já pegou o lookinho dela, ó. Este vai ser o look que ela vai desfilar lá com o meinha. Então a gente vai colocar nela. Filha, você viu o tanto de gente que tem aqui? Sim. Filha, você viu o tanto de gente que tem aqui? E então só... E aí E aí E aí E aí E aí Já desfilamos, agora estamos aqui aguardando, vocês viram, gente, a Lili? E aí, Lili, como foi? Terminou, desfilamos, fala aí, Lili. E ela já está aqui no bebê conforto, gente, isso é a melhor coisa do carrinho. A gente tirou ela do bebê conforto, do carrinho que a gente estava lá no evento, encaixou ela aqui e está prontíssima. Foi bem legal, espero que vocês tenham gostado, a Lili estava belíssima, desfilou plena, entendeu? Achei que ela poderia chorar, sebravejar, sabe, primeira vez, mas não, ela estava pleníssima, foi bem divertido. Bom, rolou o desfile, aí paramos aqui no FETS, a Nicole vai pegar um lanche ali. Aqui é ruim de parar, não dá para comer lá, bem complicado, mas ela desceu para eu pegar, a gente aguarda aqui no carro e depois a gente vai. Já está à vontade, pedimos uns donuts para a gente comer depois em casa e a gente vai dividir um lanche porque a gente está indo... comer lanche, comer lanche, a gente veio comer lanche e indo comer lanche, mas é por quê? Porque eu não sei se vocês conhecem, o FETS, esse lanche aqui é muito bom, ele é um lanche smash. E não tem na nossa, não entrega na nossa cidade. Não, não entrega, a gente passa só à vontade. Ó, o lanche, esse é o cheese, burger cheese bacon, alguma coisa assim, que é o clássico, né, carne, queijo e bacon, sem erro. A batata é muito boa e tem na bebida também, esse é o combo. Tivemos que cumprir uma missão no carro agora, que foi trocar a Lili, trocar a body, trocar a calça, trocar a fralda. A gente está no carro por quê? Porque está muito frio e estamos esperando o pai de Tiago chegar para a gente subir, todo mundo junto, na casa do amigo dele que a gente veio jantar. Qual que vai ser o rango de hoje, Beauty? Hambúrguer. Então, a gente comeu hambúrguer para a Beauty comer hambúrguer. Exato. Eu já falei isso várias vezes aqui, estou gravando vlog de vários celulares, de vários... Né, meu amor? E olha como ela está aqui, você está filmando de onde? Calma aí que já vou filmar. Eu estou retocando minha maquiagem, talvez eu tenha dado uma chinelada nesse blush, talvez. E, gente, quando a gente saiu estava sol, o Tiago veio com uma blusinha de manguinha longa, eu vim com esse bórimo e churuca e com a camisa. Eu vou passar um belo de um frio, entendeu? Não vai nada. Só quem tem roupa aqui é a Lili. Vai passar frio, não. Lá dentro vai estar aqui. A Liloca está dirigindo. Dirigi, Liloca, mostra para ele. Aí, isso. Vai. A Pob. Chegamos, eu acabei de conseguir fazer a Lili dormir. Vamos deixar ela aqui na sala quietinha, porque a gente está ali na área externa, mas eu vou ficar de olho nela daqui, que é de vidro, eu consigo ver. Mas ela precisa descansar, que a modelo está cansada. Chegamos em casa, gente. A Lili já veio dormindo no carro, então eu só coloquei ela direto para deitar, porque ela já tinha mamado antes de sair de lá. Agora, uma hora da manhã. Eu nem gravei para vocês muito lá, porque... Não queria ficar pegando a câmera para o pessoal não estranhar. Olha o seu donuts, amor. Agora eu e o Tiago vamos encher o bucho. Troca um pedaço de cada. Veio cortado o nosso donuts, gente. O Tiago cortou para a gente poder dividir. É porque eu quero um pedaço do dela. Porque eu pedi o meu, mas eu não sabia que ele não era recheado. Eu pedi o fora. E o mais fora. Daí. Agora, pronto. Peguei um de casa agora. Gente, com o monofetes é muito bom. Se ele estivesse aqui em Guarulhos, seria um dos clientes aí. A gente ia engordar, gente. Bom dia. Agora são meio-dia em ponto. O que aconteceu na nossa manhã? A Lili acordou cinco e meia. Depois acordou sete e meia. Aí, quando ela acordou sete e meia, eu estava morrendo de sono. Eu tentei convencê-la a dormir, mas ela não quis. Então, eu tive que levantar, aí troquei ela, aí dei mamar, aí demos uma enroladinha, e aí depois eu trouxe ela para a cama e consegui enganar ela para dormir mais. E a gente botou um filme que a gente em tese ia assistir, mas a gente dormiu. Então, a gente dormiu até agora, meio-dia. Falei a ele ali. Foi mara. Ó, a musiquinha que começou, filha. Ó, tirei ela lá da mamãe. Agora eu vou trocar a roupa da bebê. Olha quem vai bater perna. O Thiago está conversando com o filho dele. Seu filho é uma adolescente rebelde. Você está comendo a conta de fome? Você está tendo a chamar atenção? Me maquiei com a Livinha no colo para ela dormir. Eu coloquei meu cabelo de lado. Estou com toque, mas vai ficar assim. Eu vou botar minha roupa rapidão. A gente vai sempre comer um japa no lugar que a gente sempre vai, lá no Memai. E eu vou no toque da nave. Sim, gente. Eu nem consegui falar no começo desse vlog, porque a gente foi correndo lá para o evento, estava com a cabeça em outro lugar. Mas, eu tirei minha carta. Eu só postei quando a carta chegou. Depois eu mostro para vocês ela. E eu vou dirigindo. Meu look está pronto. Fitzinho. Bem confi. Uma pausa para vocês verem a minha carta, gente. Olha que linda. Nunca fui triste. Aí agora, LMI, motor. Depois que eu comprar um apartamento, aí eu compro um carro para mim, tá? Aí a gente vai ter dois carros. Por isso, deixem muitos likes nesse vídeo. E olha a minha carteira. Não cabia meu RG na minha carteira. Por quê? Porque essa carteira, ela não quer um RG. Ela quer uma carteira de motorista. Entendeu? Agora sim. Velhíssima. Olha a minha carteira que cute. Pergunte onde está meu cartão de débito para o Thiago, gente. Ele não sabe. Amor, eu não tenho nada de ver com esse cartão de débito. Estamos indo, hein? Estamos indo com a piloto. Olha isso. Está maluco. Olha, a Lili está olhando. Está de olho em tudo, né, filhota? Não sei se ele vai vender. Sim. Dos nossos rodízios preferidos. Puxa para cá o salmão que ia com a sua mãe. Ó, ceviche. Tchau, tchau. Só para quem é motorista agora, eu vim dirigindo aqui no mercado, mas aí o Thiago entrou para comprar umas coisinhas rápidas. E eu vim aqui atrás para ficar com a Lili. Gente, vocês estão ouvindo? O que acontece? Esses últimos dias a Lili não está mais ficando de boa no carro. Entra no carro, ela não dorme e ela se estressa. Fala aí, Lili. Conta para o seu público por que você não quer mais ficar na sua cadeirinha top. Foi tipo, do nada. Ela adorava, entrava no carro dormir, agora ela não dorme mais, ela fica brava, ela começa a chamar, começa a pedir atenção, né, que eu estou falando de você. É, moça, eu estou falando de você. Eu não sei se foi depois que a gente colocou esse negocinho que ela fica prestando atenção e aí ela não dorme, mas agora é só estresse quando essa moça entrar no carro. Você precisa acostumar a ficar no carro, Lili, porque como que a gente vai sair, só eu e você? Hein? Hein? Você quer sorrir pra mim? Eu não vou aceitar não o sorriso de você, menina. Chegamos, já peguei um copo de água, vou desligar essas luzes, porque a gente vai pro quarto, dá uma descansada. Agora são 4h40. Acho que até umas 6 horas a gente descansa um pouco, depois a gente faz alguma coisa da vida. Estamos assistindo um filme. Comei uma bolachinha de doce de leite, muito gostosa. Acordei. Livinho ainda está dormindo, o Thiago foi tomar banho. Gente, o estúdio parece que passou um furacão aqui. Sem brincadeira, eu vou dar uma ajeitada. E aí, o Thiago vai fazer janta, já vai preparar umas coisas das comidas depois da semana. O Thiago terminou de assistir o filme? Eu não. Eu durmi. O filme parece ser bem legal, mas ele tinha 2h30. E eu estava com dor de cabeça, então eu falei, eu vou tirar um coxilinho. Pra vocês entenderem como estava cabuloso o estado do estúdio, agora ele está mais arrumado. Tá bom? Agora. Vamos lá. Hora de preparar os rancos. Vou fazer o rango da semana. Ultimamente, como a gente está meio que fazendo uma dietinha durante a semana. Um low carb. Um low carb. A gente está comendo frango, com brócolis e abóbora. E alguns outros legumes também. Então eu vou mostrar aqui quais são os temperos que eu faço, e eu vou deixar pronto pra semana toda. Sobrecoxa desossada. Sobrecoxa desossada, que também é conhecida como filé de coxa e sobrecoxa. Que é isso aqui. A gente compra da Aurora, que é bem bom, ou compra do São Enferlado no mercado aqui do lado. Bom, vai ser um desafio temperar tudo, porque é muita coisa. Então aqui tem brócolis, abóbora, cabochá, tem tomate aqui embaixo, eu coloquei três tomates, aí tem uns seis dentes de alho, aqui tem um pouco de cebola, lá embaixo tem mais cebola, tem o bacon e o frango. O frango, eu vou fazer três quilos de frango. E aí eu vou pegar pimentão verde, vermelho e amarelo, que tá no freezer. Eu falei que não ia dar pra temperar tudo, mas eu peguei uma travessa que a gente usava lá na Easy Burger, eu vou temperar aqui. Coloquei os pimentões congelados que estavam aqui, pus os bacons, vou colocar o alho e a cebola, e aí vou começar a pôr os temperos. Bom, primeiro eu vou colocar um azeite, uma quantidade legal, é bom pôr o azeite porque eu faço no air fryer, e aí ele ajuda pra dar uma dourada na abóbora. Agora eu vou pôr shoyu, a gente usa esse shoyu light aqui, porque ele tem menos carvão hidrato. Eu vou usar esse mesmo tempero aqui pra temperar o frango depois. Então eu vou pôr tudo aqui, e aí depois eu uso isso pra temperar o frango. Aí eu ponho mostarda, tem um tempero aqui, que é esse tempero aqui, isso aqui é tempero baiano de feira, você vai na feira e eles moem, isso aqui os pais da Nicole compram pra mim, e aí eles trazem, então... É o tempero baiano. É o tempero baiano. Eu falei, não falei? Falou muito. Bastante, tá vendo? É... Eu vou jogar uma pimentinha, dessa minha aqui. Nesse tempero baiano também tem pimenta, então não vou exagerar. Aí eu vou colocar um pouquinho só, de molho inglês. Só um pouquinho. E vou moer pimenta do reino e sal aqui em cima. Esse tempero baiano não tem sal. É isso. Aí depois eu misturo tudo e ponho no air fryer. Bom, ó, aqui eu dividi. Um, dois, três, quatro, cinco. Então temos almoço ou janta pra cinco dias com frango, abóbora, brócolis, pimentão, cebola, tomate, alho e esses temperos. Fica bem gostoso. A Lili tá fazendo... A Nini tá fazendo a Lili dormir. E aí, depois que ela vier pra cá, a gente vai assistir o episódio novo do House of Dragons, Game of Thrones. E vamos separar as fotos. A gente tem que separar vinte fotos dos últimos três meses pra colocar no próximo quadro. Vai ser muito difícil selecionar essa dos últimos três meses porque tem muita foto da Lili, né? Porque a Lili nasceu dia cinco. E é do dia cinco até o dia oito. Do mês cinco até o mês oito que a gente vai fazer. Então, tem muita... é... muita foto com visita que veio ver a Lili. Muita coisa. vai ser bem difícil selecionar só vinte fotos. Eu que vi que o meu cabelo está quebrado aqui e eu não sei como porque ele quebrou, sendo que eu não tô usando prancha. Eu só seco, tipo, o secador aqui em cima e quebrou um pouco aqui. De graça, assim. De graça. bom, essa semana eu acho que vou gravar mais amanhã pra vocês ou não. Acho que eu vou finalizar este vlog aqui. Não sei, tô um pouquinho confusa porque eu quero gravar um vlog de rotina novo porque estamos com uma nova rotina da semana, entendeu? Com novos horários. então eu não sei se eu divido e trago num outro vlog de rotina ou se eu acrescento nesse. Vamos ver. Vocês vão ver se amanhã eu não gravar. É porque eu decidi gravar separado. Se eu gravar, vocês já sabem. Estou banhada. Coloquei a blusinha pra ficar quentinha, mas eu vou dormir. Gente, esse vestido ele era um vestido belíssimo que eu usava na vida, né? De look. Aí, depois de tanto que eu usei, eu usei ele muito. Quem lembra nos vlogs eu vivia com ele. E aí, de tanto que eu usei ele começou a ficar meio desbotadinho, não sei o que. E como ele é bem confortável, ele virou pijama. Chegou a hora. Olha as colchonas do Thiago. Que isso, hein? Cara, me respeita, né, cara? Tenta que pariu. Chegou a hora de escolher nossas fotos do próximo quadro. Não foi fácil, mas acho que a seleção foi feita. Ó, tem mais um monte que tinha sido deste mês. Só que tem umas que elas vão pro álbum da Lili, tipo, foto do Thiago dando banho, algumas fotinhas assim. Tem umas fotos de uns temas meio específicos que vão pro albinho dela. Comer e comer. Chegou a hora da gente ver nossa série. e o Thiago fez um mousse rapidinho de maracujá. Pra acabar, né? Nosso fim de... Ai, gente, mais um vlog aí que vocês acompanharam a nossa vida. E é isso. Reflexões a mil. Bom dia, beijo. Acabei decidindo gravar um pouco do dia hoje, mas não um vlog de rotina mais detalhado. só porque vocês precisam acompanhar o bidet necessário da Lili de quatro meses. Eu tenho que fazer um corre no shopping. Agora de manhã eu vou fazer meu exercício. Entregar um trabalho. Minha mãe acabou de chegar, a Lili acabou de acordar. São dez horas da manhã e eu preciso correr. O Thiago vai vir almoçar aqui. A gente até já tirou uma das coisas que ele preparou pra almoço. Tava congelado. Aí ó como ficou preparadinho. Aqui tem um, dois, três. E aqui tem mais legumes. Aqui tem hambúrguer. Eu preciso dar uma organizada nessa geladeira, mas isso vai ficar pra mais tarde porque eu tenho umas coisinhas pra comprar pra semana. Eu já acordei colocando roupa da Lili pra lavar, que tinha muita roupa dela pra lavar. Muita, muita, muita. E o que mais que eu estou fazendo? Já me perdi aqui pra eu não correr, gente. Vamos correr. Corri no shopping, acabei de voltar com a apimentadinha, hein? Estamos almoçando. Só descongelou e fez o que o Thiago preparou, o meu saquinho. com esse cabelo calço. Minha mãe foi embora. A Lili tá dormindo. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei no shopping. Comprei um mijãozinho pra Lili. Aí é um cinza, um azul, um branco e um rosinho. Eu comprei lá na Riachuelo. Só porque eu tava sentindo falta de uns mijão agora pro tamanho que ela tá. Eu comprei o tênis pra fotinha de hoje, mas eu não sei se eu vou usar ele porque era o menor tênis que eu achei. Eu fui em seis lojas. Seis lojas. Não tinha Magic Fit nesse shopping. E aí, ó, comprei o meu primeiro All Star branquinho. Ela ganhou um vermelho da Pincel. Mas, tipo, é muito grande pro pé dela. Então, eu não sei se a gente vai fazer foto com ele ou se vai deixar pro próximo mês. Porque tem esse daqui que ela ganhou que é igual da foto do mês passado, mas é maior. Porque o da foto do mês passado já tá muito apertado pra ela, entendeu? Então, vamos ver. Eu vou tirar foto quando o Thiago chegar e aí ele me ajuda a escolher. Eu passei na Dice também, gente, pra comprar umas besteiras. Eu não gravei pra vocês porque eu fui super correndo lá. Comprei esse cestinho pra colocar os pregadores que eu tava sentindo falta aqui na lavanderia. Lavanderia eu preciso arrumar. Eu quero mais coisa pra organizar, tipo, essa área aqui, mas eu ainda não tô tendo tempo pra fazer isso. Quando eu tiver, eu vou organizar bonitinho igual eu organizo a geladeira. Coloquei pra lavar um tapete que eu tô arrumando o estúdio e eu comprei essas esponjinhas de lavar louça. Elas são, tipo, pretas e brancas, assim. Vou ver se elas são boas. Se elas forem, eu achei o preço muito bom. É 10 reais, tipo, todas essas. E a Lili tá capotada, gente. Vou contar pra vocês o que aconteceu. Outro motivo também que eu não tinha pego o celular. O celular não é câmera, né? 10 de manhã ela tava bem, bem, bem estressada. Ai, gente, sei que eu tô no caco, mas eu vou lá com o meu cabelo depois. Eu mostrei pra vocês que eu queimei meu cabelo? Acho que eu falei, né, esse fim de semana que eu queimei minha testa, na verdade, né? O babyliss. Então, desde de manhã ela tava bem brava, bem estressada. Aí eu fui lá comendo o shopping e eu falei, mãe, ela tá bem brava, bem estressada. Minha mãe falou, ah, tá bom, sem problemas. E aí, quando eu voltei, minha mãe viu, eu não tinha visto. Porque eu acordei de manhã correndo, não sei o que na correria, que ela tava com uma unhazinha encravada. Tipo, tava uma bolinha e tava tipo com pus vermelho em volta. E eu acho que por isso que ela tava bem irritada, ela devia estar com dor. Aí a gente foi, pegou um alicate, esterilizou, passou álcool, queimou pra poder arrancar o pus, né? Porque a nossa ideia de início era primeiro arrancar o pus, porque quando fica com pus fica tipo latejando de dor, né? Incomoda. Aí a gente foi, minha mãe tirou, enquanto eu tava dando mamar pra ela, ela nem sentiu, tiramos, drenamos o pus, e aí minha mãe viu a pontinha da unha que tava encravada e tirou a pontinha. Meu, deu pra perceber o alívio dela na hora. Tipo, ela tava mamando toda irritada, depois ela mamou de boa e ela tá dormindo faz uma hora e meia, pra vocês terem ideia. Ela tá dormindo tipo faz tempo que ela não tinha tirado o cochilo ainda durante o dia de hoje, agora são o quê? Agora são 3h47, porque ela estava irritada, entendeu? Porque ela tava com dor, tadinha, eu fiquei com tanta dor. e eu não tinha visto de manhã, eu fiquei me sentindo mais mal ainda. Mas é isso, está tudo certo agora, eu tô deixando ela descansar bastante, deixa ela descansar, ficar bem de boinha lá, deixei bem quentinho o quarto, tô aproveitando pra arrumar aqui o estúdio. Hoje eu nem consegui trabalhar, gente, só falei com a minha assessoria, chegou muito e-mail, a gente tá, começo de mês é sempre assim, né? Aí a gente tá tipo nos contatos, minha mãe me mandou mensagem, a Sel me mandou mensagem, a Sel de Prato, e aí eu tava vendo a mensagem aqui, mas então, então foi isso, eu tô arrumando o estúdio agora, não consegui trabalhar, só tô com a minha assessoria respondendo e-mail, começo de mês tem bastante e-mail, então a gente tá em contato aqui com as marcas, vamos ver se enrola alguma coisa legal, e é basicamente isso, segunda-feira tá tipo bem de boa, a gente vai fazer a fotinha da Lili de quatro meses, eu vou já já sentar pra arrumar algumas coisas de vídeo, amanhã eu quero soltar vídeo no canal, dei uma geral no estúdio, Lili acordou, não vou reorganizar o estúdio agora, que eu vou dar atenção pra gata, fala, nossa, quem dormiu um monte, hein? gente, eu deixei ela cheia de cobertor, mas é porque eu tava olhando ela na minha barra e eu quis deixar ela bem quentinha, bem confortável, né, meu porquinho? já tive que trocar o look todo da gata, porque rolou um number two, que sujou tudo, entendeu? Uhum, gente, fala Lili que o seu dedinho tava zoadinho, né, filha? Agora não tá nem mais vermelho, ele tava bem vermelhinho, agora tá ok, eu já aproveitei, já cortei todas as unhas dela, lixei, pra ficar bem certinho, eu estava aqui atualizando minha agenda, ai gente, eu tô torcendo muito pra que chegue um sol, eu preciso de um sol, é muito preguicento, sabe, ficar tipo em casa o dia todo, no frio ainda, eu quero sol, eu quero calor, a Lili a gente quer ficar tipo, de boa em casa no calor, entendeu? Pra dar um aninho. Reorganizei o estúdio, vamos testar assim, porque eu tô gravando os vídeos de seu nome comigo aqui neste canto, só que esta mesa me atrapalhava ali, porque ela é muito grande, ela me atrapalha abrir o armário, etc. Então eu mudei o que tava aqui desse lado, calma aí, aqui, o que tava aqui desse lado eu passei pra cá, eu fechei ali, só pra vocês terem uma ideia, mas tipo, durante o dia provavelmente eu vou deixar aberto e entra no sol, só vou fechar pra gravar. Então vamos ver se esse ambiente aqui vai funcionar, e agora aqui virou o lado do escritório junto com o Nicole Prazeres, já vou colocar aqueles negócios pra dentro, junto com o Nicole Prazeres, toda essa parte aqui. Vamos ver se vai funcionar? Vamos aguardar, entendeu? Porque vocês sabem que se não funcionar, eu simplesmente vou trocar, é o surto. Dá pra deixar também nessa outra vibe, entendeu? Só o LED aceso aqui no estúdio. Ó quem chegou, trouxe umas comprinhas pra semana, vamos avaliar as compras dele. Tem saladinha clássica, tem peito de frango que o Thiago vai fazer agora, filezinho de peito de frango em crosta de grãos, parece bom. Shoyu light, moranguinho, paçoquinha, isso é couve, né? Como eu não vi? Diz aqui? Couve flor? Couve flor. Vocês veem que eu tenho conhecimento com isso aqui, né? Não tinha? Não vinha um amarelo nesse? Por que você comprou mais? Eu já tinha um amarelo pra ver o... Ah, aqui tinha isso aqui. Ó, legumes para frango xadrez. Foi isso, Pê, espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Muito obrigada, Littet, pelo convite do desfile, a gente amou. Primeira experiência de desfile e junto com a Lili foi super especial. Logo em seguida ela completou aí quatro meses que vocês viram. Eu não gravei mais pra vocês do dia porque a gente fez a fotinha dela e já foi o quê? Já foi fazer a rotina noturna dela pra colocar ela pra dormir. Que a gente se mantém firme na rotininha da gata, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o carrinho. Vou deixar pra vocês o link na descrição pra vocês verem o site da Littet. Se tiver algum ponto de desconto, qualquer coisa, eu também deixo pra vocês na descrição pra vocês poderem aproveitar. Dá uma conferida lá. Os produtos são muito bons e são super estilosos, modernos. Isso é uma coisa que eu gostei muito desde quando ele chegou que eu tava gravidinha ainda. Eu tava louca pra usar e ele vai acompanhar a Lili por muito tempo ainda. Então vocês vão continuar vendo bastante o carrinho Candy da Littet aqui com a gente no canal. É isso, beijo. Um super beijo. Muito obrigada por acompanhar aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.